ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 12 horas e um minuto. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. No ar, Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Clube da Fraternidade. Apresentação, Cristiano Moreira. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Estamos no ar com o programa Clube da Fraternidade. Você já sabe, é este canal de relacionamento entre você que nos ouve agora em 1400 KHz, no seu radinho AM aí na sua casa, ou no seu carro, ou você que está no antigo Walkman. Será que existe Walkman ainda? Acho que não, né? Com os Spotfys da vida aí. Falando isso, eu fico ensinando para a garotada aqui como é que usa Instagram, como é que usa Spotify, como é que monta Story. Estou falando alguma coisa difícil para você? Não esquenta não. Aqui na Rádio, para a Juventude, eu é que passo para eles. Mentira. É brincadeira. Eles é que me ensinam. E temos aqui no estúdio, nesse momento, a Ana Pérez fazendo um Story para o Instagram. E você quer saber qual é o Instagram da rádio? Basta você procurar no Instagram, arroba, rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Repetindo, arroba, rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. E se você quer ver algum programa que foi ao ar, desses que são transmitidos pelo Facebook, você pode resgatar esse programa no YouTube, né, Caio? No YouTube, através do endereço, arroba, rádio Rio de Janeiro, só. Não tem 1400. No YouTube, não tem 1400. É só, arroba, rádio Rio de Janeiro. Tá bom? E você tem acesso a toda a nossa programação que é transmitida ao vivo aqui pelo Facebook. Como esta, o Clube da Fraternidade, é transmitido toda sexta-feira ao vivo. Pelo Facebook. E eu quero aproveitar, mandar um grande abraço para todos os trabalhadores lá do Centro Espírita João Batista, no Meia, na rua Dona Claudina. Um grande abraço para todos vocês. Olha, o pessoal que ajuda lá na cozinha. A Cleonice Dias, a Verinha, a Dona Rizomar. Olha, a vice-presidente que me recebeu com muito carinho, porque o Centro Espírita João Batista está com os convites para o evento A Música Espírita está no ar. A Marilena me recebeu lá, vice-presidente. Quero mandar um abraço para a Shirley, que é presidente do Centro Espírita João Batista. Gente, o Centro Espírita João Batista tem mais de 100 anos. 100 anos. Sabe o que é isso? 100 anos fazendo o trabalho sério que eles fazem. Inclusive, lá na Pérez, tem um museu que mostra a história da rádio. E eu tive a ideia, na hora que estava visitando o museu, de fazermos uma matéria lá. E aí eu estou falando sério, já que com a Ana, que está dentro do estúdio, a rádio pode ir no João Batista um dia e filmar como é o João Batista, os detalhes que eles têm dentro do museu, que fica lá no Meia mesmo. Muito legal, muito legal. E a Rejane, que é diretora de Patrimônio. Um grande abraço para todos vocês aí do Centro Espírita João Batista no Meia. Agora, foi com muita alegria que eu recebi ontem o jornalzinho do Centro Espírita Amaral Ornelas. Olha que legal. Quem está no Facebook está vendo. O Centro Espírita Amaral Ornelas me mandou o jornalzinho. Fala da fundação, os primeiros anos. A adesão à FEB foi em 20 de setembro de 1926, gente. E mostra aqui todo o trabalho do Centro Espírita Amaral Ornelas, que é um posto de arrecadação da Rádio Rio de Janeiro. Mas espera aí, eu acho que a Ana está tendo dificuldade aqui no story do Instagram. Eu ensino daqui a pouco para você, Ana, como é que faz um story. Tá bom? Já, já. Olha, você pode se comunicar com a rádio através do telefone 3386-1400. A Sheila está lá aguardando a sua ligação. E pelo WhatsApp, 98486-7633. Eu vou repetir, 98486-7633. E o Caio está me dizendo aqui que já tem gente no Facebook, né, Caio? Caio, quantas pessoas estão ao vivo no Facebook? São duas casas decimais ou só uma por enquanto? Jesus, quantas, Caio? O Caio parece que não gosta de mim, mas ele gosta de mim. São seis pessoas assistindo ao vivo o Clube da Fraternidade, o que é uma alegria para todos nós. Ó, a Sandra Moura. Olá, Sandra. A Mariana. Deixa eu ver que pulou na hora que eu estou lendo. A Marianela. A Marianela. Olá, olá, olá. Marianela, como estás? Bem? Bem, abas espanhol? Marianela. Um grande beijo aí em Buenos Aires, onde tem uma tia. Olha só, estamos lá em Buenos Aires, gente. Ela está participando sempre aqui da nossa programação. Haroldo Soares, Maria Cristina. Quem mais, Caio? A Silvia Lopes, mandando aqui uma figurinha muito legal. Obrigado. Aqui, Ana, filma aqui, ó, quem está participando. Tem aqui, ó, no Facebook, uma porção de gente participando. Que legal. E no WhatsApp, já, já, você pode mandar... Não vamos... É... Lotar toda a capacidade de mensagem que o WhatsApp tem, gente. Calma. Um de cada vez, mande a sua mensagem. Um de cada vez. Por enquanto, chegaram quantas, Caio? Vem aí pra mim. Ah, não, é a Sheila. Por enquanto, temos uma mensagem no WhatsApp, Caio. Do Augusto de Irajá. E ele diz aqui, Augusto, deixa eu ver se eu leio a sua mensagem. Se eu pedir um boleto, eu posso pagar em uma casa lotérica? Pode. É um boleto. Augusto, pode sim. Você pode chegar na casa lotérica e pagar seu boleto. Porque a casa lotérica aceita boleto. Tá bom? E um grande abraço pra você, ó. Rogério do Flamengo. Rogério tá mandando uma foto e dizendo que... Olha, Rogério, que legal. Olha só. Temos aqui... Já, já vou ler isso. Ele mandou a foto da contribuição dele. Poxa, que legal. Rogério, aqui, olha. O boleto do Banco Bradesco. O comprovante de pagamento. Olha só, pessoal. Eu tive uma ideia aqui. Não, na verdade, não foi uma ideia minha, não. Alguém me falou. Vocês sabem que nós temos uma ficha de inscrição no Clube da Fraternidade que está no nosso site. Você entrando no nosso site, que é Rádio Rio de Janeiro, .am.br Rádio... Eu tô entrando aqui. Rio de Janeiro .am.br Ai, meu Deus do céu. Rádio Rio de Janeiro Eu tô falando com vocês e tô fazendo ao vivo. .am.br Então eu tô fazendo junto com você aí. Você tá no seu computador, no seu smartphone? Digita o site da rádio. Rádio Rio de Janeiro .am.br Vá na primeira opção do menu, a rádio. Lá você vai encontrar a opção material para divulgação. Clique nessa opção e abre pra você um, dois, três, quatro, cinco itens que você pode fazer download, que você pode fazer, que você pode imprimir aí na sua casa. E pra que que eu vou fazer isso, Cristiano? Estão gritando aqui, ó. Repete a pergunta. Pra que que eu vou fazer isso? É fácil, gente. Você não quer ajudar a Rádio Rio de Janeiro? Você imprimindo esse material, o cartaz, que é o primeiro que aparece, é o único que é o colorido. Tem o pão de açúcar, sim. A rádio que toda a família pode ouvir. Isso é um cartaz, tamanho A4, que você pode colocar na sua casa espírita. Lógico, pedindo autorização à direção da casa. Colocar na sua casa espírita, pra que mais e mais pessoas saibam da existência da Rádio Rio de Janeiro. Eu estive lá no Centro Espírita João Batista, e quando subi a escada, vi o quadro de aviso. O que que tinha lá? O cartaz já estava lá. Que legal. É um parceiro, o Centro Espírita João Batista. Ó, o Caio colocou aqui atrás na televisão, como você pode fazer o download desse cartaz e ajudar a divulgar a Rádio da Fraternidade. Agora, Caio, vê se você tem aí a ficha de inscrição no Clube da Fraternidade, que é a última opção. Mas se você entrar no nosso site aí, você tem como mostrar a ficha de inscrição no Clube da Fraternidade. O que que é a ficha de inscrição? Onde você vai fazer a sua inscrição no Clube da Fraternidade. Ó, eles estão procurando ali. Não ligue não. É assim mesmo. Programa ao vivo, é assim mesmo. A Sheila tá lá, aguardando a sua ligação, ó. Olha só. A ficha de inscrição no Clube da Fraternidade é uma ficha mesmo. Você pode baixar essa ficha no seu computador e imprimir. Você preenche em letra de forma. Preenche em letra de forma. O que que você vai fazer? Vai mandar pelo correio? Não, gente. Correio existe, mas a gente não precisa mais do correio, não. Você tira uma foto desta ficha preenchida por você. Qual é o meu nome? Cristiano Alves Moreira. Qual a minha rua? Rua Dias da Cruz. Número tal. Apartamento tal. Qual o meu CEP? Tal. Telefone de contato? Tal. E-mail? Tal. CPF? Tal. Preenchi tudo. Quero fazer parte do Clube da Fraternidade? Sim. Preenchi tudo? Foto com celular? Manda aqui para o WhatsApp da rádio. 984867633. Nós vamos receber a foto da sua ficha preenchida e vamos encaminhar essa foto para o Cristiano Bernardo fazer o seu cadastro no Clube da Fraternidade. Que é mais fácil do que isso? Agora é lógico. Com a doação mínima de R$20,00 e você que não está podendo fazer a doação de R$20,00, nós entendemos. Nós entendemos. Você tem várias opções. Ou continuar rezando por nós, que é muito importante. Muito importante que você continue nos apoiando. Agora, se você puder se juntar com você mais três amigos, cada um dá R$5,00, dá R$20,00 por mês. Cada um deu R$5,00. Coloca no seu boleto. Você vai na Casa Lotérica ou no banco e paga. Ou quem tem através da internet, paga pela internet. Entendeu? Você quer doar com R$20,00, você não tem os R$20,00 para doar. Se você quiser, junte com os amigos da Casa Espírita. Cada um dá R$5,00. Junta os R$20,00 da sua boleta. Você pode contribuir. E tudo isso que eu estou falando com vocês está no nosso site. Qual é o site, Cristiano? Vou repetir. RádioRioDeJaneiro.am.br Você entra na opção A Rádio. A Rádio. É o primeiro item do menu. E embaixo, a última opção. Material para divulgação. Ali, você pode fazer a impressão do material ou o download do material. E já sei que tem muita gente fazendo isso porque estão me ligando, estão mandando mensagem. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Olha, o ciclo de palestras em comemoração aos 95 anos do Centro Espírita Amaral Ornelas Começa agora, sábado, dia 18 de agosto, às 17h30. Repetindo, 18 de agosto, sábado às 17h30. Apresentação do coral do João Batista. Olha só, estou falando do João Batista. E o coral do Centro Espírita João Batista vai se apresentar no Amaral Ornelas. Palestra, história do Centro Espírita Amaral Ornelas, por Gilberto Marx, aquele nosso companheiro que esteve aqui já presidente da instituição. Na terça, dia 21 de agosto, às 14h. Palestra, caráter da revelação espírita, por quem mais nem menos? Ah, quero saber se você adivinha. Quem vai estar no Amaral Ornelas na terça, dia 21? Eu acho que o Amaral Ornelas vai ficar pequeno, hein, gente? Berenice Lima estará lá no Amaral Ornelas, na terça, dia 20. Ô, Sheila, anota isso aí, ó. Que o nego vai perguntar, onde que a Berenice vai estar mesmo? Amaral Ornelas, terça-feira, dia 21 de agosto, às 14h. Aonde é o Centro Espírita Amaral Ornelas? Já estão me perguntando aqui, ó. O Claudio está me perguntando. Rua Doutor Leal, 76, Engenho de Dentro. Rua Doutor Leal, 76, Engenho de Dentro. É do Engenho de Dentro, lá do outro lado. Não é do lado do Engenhão, não. É do outro lado da linha do trem. É aquele outro lado que você vai chegar no Meia, tá? Mas fica perto ali do supermercado que tem ali, tá bom? É fácil de achar. E o telefone de contato é 2594-6763. 2594-6763. Ô, Gilberto, eu desejo a todos vocês uma excelente programação. Ainda tem, na sexta-feira, dia 24, palestra de Marcelo Santiago, Os Milagres Segundo o Espiritismo. No sábado, dia 25 de agosto, às 17h30. Palestra Sinais dos Tempos. Maria de F... Olha só quem vai estar lá. Maria de Fátima Miranda. Você quer conhecer a Maria de Fátima Miranda, a nossa querida oradora aqui, participante do debate na Rio, respondendo aos ouvintes? Ela vai estar no dia 25 de agosto, às 17h30, lá no Amaral Ornelas. Vou repetir. Rua Doutor Leal, 76, Engenho de Dentro. E a palestra do dia 24, que eu falei na sexta-feira, a palestra é às 20h, tá? Às 8h da noite. Gilberto, um grande abraço. Eu já passei essa informação para o Informativo Espírita e a rádio vai ajudar na divulgação, tá bom? Gostaria também de mandar um abraço. Ah, Caio, obrigado. Eu estou vendo aqui, ó. O Caio, para quem está no Facebook, para quem está assistindo isso até numa reprise, ou está no YouTube vendo depois do programa, porque esse programa fica disponível no YouTube, e no YouTube você encontra facilmente, é só digitar a Rádio Rio de Janeiro. Ó, esse papelzinho aqui, que está aqui na televisão, é a ficha de inscrição. Você imprime, está lá no nosso site. Entra no site, o primeiro item do menu, a rádio, a última opção, material para divulgação. E a ficha de inscrição é o último arquivo, lá embaixo. Você vai ver a foto dele. Você imprime na sua impressora, pode ser preto e branco, não precisa ser a cores. Imprimiu, preencheu com letra de forma, por favor, para que possamos entender o seu nome, o seu endereço, o seu CPF, o seu telefone, data de nascimento, tudo direitinho. Vai mandar pelo correio? Não, precisa. Aqui, ó, o que eu faço? Eu estou com ele aqui. Por acaso, eu tenho um aqui na minha mão, ó. Aqui, ó. Eu estou com ele aqui. Eu vou preencher e vou fazer o quê? Foto! Vou mandar para onde? WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984867633. E por falar nisso, eu preciso correr, porque o tempo é pouco. A diretoria da Rádio Rio de Janeiro enviou uma carta aos participantes do Clube da Fraternidade. Inclusive, enviou também uma ficha de inscrição no Clube da Fraternidade. E aí, você vai se perguntar, pô, mas para que me enviou uma ficha se eu já faço parte do Clube da Fraternidade? É para você poder indicar mais uma pessoa. Né, Ana Pérez? É para poder indicar mais uma pessoa. Né, Cláudio? Você recebeu, você já faz parte. Eu vou usar com o meu amigo da Casa Espírita e vou pedir para ele se inscrever e ajudar na programação espírita da Rádio Rio de Janeiro. A carta explica também essa campanha que eu estou repetindo aqui já há mais de um mês. De quem puder, quem puder, atenção, silêncio agora, por favor. Quem puder acrescentar 25 reais a mais na sua doação, a campanha vai estar valendo para agosto, setembro, outubro e novembro. Para quem puder, por favor, não vá usar dos seus recursos se você não pode. Você vai orar para a gente ou você vai fazer aquilo que eu dei como ideia. Se você ajuda com 20 reais e nem com isso você está podendo fazer, você, se quiser, encontre mais três amigos, você com 5 reais e mais três amigos, cada um com 5 reais, junta 20 reais e consegue botar o boleto. Claudio, pode colocar o fundo musical aí nosso? A Ana Pérez está me falando do WhatsApp. Ah, vamos ouvir. Onde houver Marcelo Daimon! Foi a Natasha Bequena, agora é o Marcelo Daimon. Segue, segue o sol, segue o sol, segue o sol, segue o sol. Tiago Brito, que está no nosso site, convidando você. Ontem, nós estávamos há 30 dias desse evento que está aqui na televisão. A música espírita está no ar. Tiago, ontem, esteve aqui na rádio, gravou no Instagram. Não está no Facebook, não. Está no Instagram. O convite do Tiago. Faltam 30 dias. Hoje faltam 29, né, Caio? 29. Olha, estou vendo aqui o WhatsApp. Gente, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, não. Mas vamos lá, vamos tentar. A nossa querida Maria Clarice, de Petrópolis. Cristiano, quando eu não recebo o boleto, eu pago em duplicidade. Não tem problema, né? Não, não tem problema, não. Recebi a carta que eu acabei de falar, ela já recebeu também. Ela vai levar para a fraternidade Orjualdo Cruz. A Lucimar do Flamengo manda um paz e bem. Muito obrigado aqui. Ela tirou a foto. É isso, Lucimar. Ela tirou a foto e enviou aqui para o WhatsApp da rádio. Quando você encontrar alguém, Lucimar, que possa preencher aí, é só você tirar essa mesma foto e nem precisa aparecer essa coluna onde estão os bancos. Pode focar apenas no cadastro e a pessoa ir me enviar aqui para a rádio. O Caio está me dizendo ali, do Facebook também, né, Caio? Eu não consigo tudo ao mesmo tempo. Só o Eduardo Araújo que consegue, eu não consigo. É, você acha que é fácil? Não é fácil, não. Não tem essa vinheta aí? Não é fácil. Você sabe? Você sabe fazer? Eu não. Eu também não. Alice Vasconcela, da Praça da Bandeira. Adorei falar dos meus livros infantis. Espera aí, deixa eu ver. Já fiz palestras sobre outros livros infantis, mas era esse que eu queria, porque falam de crianças da radioterapia, participo da Casa Ronald e vejo de perto. Adorei falar dos meus livros infantis na Rádio Rio de Janeiro, no programa Uma Bandeira para o Futuro. Agora é ter esperança de voltar, recebendo outro convite. Ok, minha querida. Alice Vasconcelos, da Praça da Bandeira. Aqui, olha, final de telefone 1711. Mandou também a contribuição. Você só não botou o seu nome. Final de telefone 1711. Outro irmão aqui. Irmãos do Clube da Fraternidade. Obrigado. A pessoa... Algumas doações monetárias. Desde já agradeço. Obrigado. Rodrigo do... Rogério do Flamengo já tinha falado dele. Deixa eu ver quem entrou mais. Maria Clarice. Obrigado, Maria Clarice, pelo carinho. Caio, vamos ver se eu consigo aqui, olha. Facebook. A Sandra Regina Oliveira Santos. Estamos juntos. Marlene Ribeiro. Cristiano, estamos fazendo a campanha... E aí, pula. Estamos fazendo a campanha no nosso centro, nosso lar, para arrecadar ajuda à nossa rádio. Lembra, eu sou a Marlene, que sempre liga para você. Estou responsável pela arrecadação. Marlene, não podia estar em melhores mãos, né? Muito obrigado. Olha só, Vânia Barbosa assistindo o Clube da Fraternidade. Meu Deus do céu. Eu fico até nervoso aqui. Sandra Sampaio. Sandra Regina Oliveira. Gente, depois eu vou ler todos os recados. A Isa Isis, também, mandando um boa tarde. E eu, Marlene Ribeiro, eu vou ler com calma. Deixa eu ver o que a Marlene fala. Quero comunicar que o Centro Espírita Nosso Lar, da Inoã Maricá, fez um depósito de X reais para a rádio. Muito obrigado, Marlene. O esforço de todos vocês para manter a rádio 24 horas no ar é muito relevante. Eu estou vendo aqui que tem muita gente que já mandou mensagem e eu não consegui ler. Como a Silvia Lopes, a Fátima Albuquerque, a Sônia Monte, minha querida amiga Sônia Monte, está assistindo. A Elisete Castelar, Rose Galvão, Leonora Aranda e tanta gente. Silvana Albuquerque, o programa chegou ao fim, gente. Me perdoem. Eu ainda fiquei de mandar um abraço para o André, que também ligou, do Templo Ogumbeira Mar, lá no Caxambi. Um grande abraço para todos vocês. Assistência Paulo de Tarso, que mandou a lista. Na semana que vem eu lido. O programa acabou. Até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.